Olá, eu sou Thalita Nascimento da Atos Coaching, eu sou especialista em ajudar mulheres que querem descobrir qual sua identidade, qual o seu valor e qual o seu propósito. Este momento aqui é o Jó 38, onde eu faço uma boa pergunta que te faça refletir sobre sua própria vida. A pergunta de hoje é, qual a sua verdadeira identidade? Mas será que existe identidade falsa? Será que existe identidade que não é verdadeira? Bem, se você se enxerga a partir apenas das suas próprias percepções, se você entende a sua vida pelas suas experiências, pelas suas histórias, pelas suas conquistas, pelas suas derrotas, você não sabe quem de fato você é. Talvez a sua definição de identidade você se defina e se explique a partir da percepção dos outros, de quem está do lado de fora, de certa, pelo que as pessoas te dizem, pelo que a sociedade te diz, pelo que as pessoas que te amam dizem sobre você e talvez pelo que as pessoas que não te amam tanto assim dizem sobre você. Se você se entende e se explica assim, isso também não é a definição definitiva sobre qual é a sua verdadeira identidade. Talvez você tenha uma ótica divina sobre o seu ser e você se olhe com os olhos de Deus e você entenda que você é uma filha de Deus, um filho de Deus, alguém que ele ama, alguém que ele quer. Que bom que você pensa isso, eu também penso assim. Mas esta também não é a definição definitiva da nossa identidade. A sua verdadeira identidade vai ser revelada não como uma resposta, mas como uma descoberta diária de quem olha para dentro de si e de quem filtra todas essas percepções. A percepção que eu tenho de mim mesma, a percepção que Deus tem sobre mim e a percepção que os outros, quem me cerca tem sobre mim. Essas três informações em equilíbrio, elas me ajudam a compreender quem eu sou hoje, quem eu estou hoje e o que eu preciso fazer hoje para encontrar mais felicidade e realização. Bom, se você gostou do vídeo, você concorda ou até mesmo se você discorda do que eu falei, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha, manda para um amigo, curte também a minha página do Facebook. Na próxima semana nós vamos falar sobre uma outra pergunta muito interessante. Será que eu amo de verdade? Espero vocês. Até lá!